Interrompi a reportagem do idoso lá que tomava o celular das vidas, ele pedia pra falar com a esposa dele pra emprestar o telefone e ele furtava os telefones. Vou colocar a reportagem de novo? Pera um pouquinho, vou colocar a reportagem novamente no ar, pra você que ligou agora vendo o Mochilinque aí. Mas o que é essa história aí, Salsicha? É um vôzinho e ele culpa as vítimas. Coloca de novo no ar, fazendo um favor. Uma pessoa acima de qualquer suspeita. É idoso, velhinho. Este rapaz, que não quis se identificar, revela como o senhor que está preso agiu para furtar o celular. Como é que foi que ele pediu o seu celular? Ele falou que estava precisando fazer uma ligação? É, que a bateria dele tinha acabado, daí ele pediu o meu, né? Daí eu disquei o número, tudo certo, coloquei, ele colocou no ouvido e a hora que ele colocou no ouvido eu distraí e ele saiu. Quando percebeu que se tratava de um furto, o rapaz começou a correr e chegou a ser apontado como o ladrão da história. Chegou perto do sinaleiro, eu segurei ele e o policial pensou que eu era o ladrão. Daí sacou a arma para mim, daí o velho saiu correndo, falou que eu era o ladrão, continuei correndo atrás dele, daí eu falei para ele que ele era o ladrão e parou ele lá. A polícia ainda levantou a ficha desse vovô do crime e descobriu que ele já tem passagens pela polícia e seria da cidade de Nova Esperança. Hoje é porque eu estava precisando de dinheiro mesmo, eu falei, vou ver, o pessoal arruma alguma coisa aí, foi o que aconteceu. Ele chegava assim, olha, você por gentileza pode me emprestar o seu celular? Eu estou precisando fazer uma ligação para a minha mulher, ela não está muito bem e o meu celular, olha só, acabou a bateria e também está sem saldo. As pessoas vendo esse senhor, ficavam com dó, não, vou emprestar o meu celular para ele, está precisando, né? E passava o celular para ele. Só que aí, pegava o celular, olha, estou ligando aqui. No momento em que a pessoa se distraía, ficava um pouquinho mais distante, este idoso pegava e roubava o celular delas, furtava, né? Saía correndo, saía correndo e a pessoa não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas também corria, afinal, ele estava com o celular. Era então que ele pegava esta bicicleta que nós estamos vendo aqui, que também foi apreendida e sumia. Somente hoje, na cidade de Maringá, com essa bicicleta e usando esse golpe, ó, converseiro danado, ele roubou dois celulares. Furtou dois celulares. Inclusive, está respondendo agora por furto qualificado, que é o quê? Quando você usa, né? Quando uma pessoa usa a fala, a conversa, o papo, para poder enganar outras pessoas. Agora, se eu falar para vocês que eu estou arrependido, não estou nem um pouquinho arrependido. Quem tem que estar arrependido, sabe quem é? É a vítima. Esse que tem que estar arrependido. De ter dado o celular, ele se arrepende, agora eu não. Mas as vítimas não estavam tentando ajudar o senhor com uma ligação? Estavam tentando. E aí o senhor rouba elas, furta elas? Aí o arrependimento tem que ser deles, porque eles deixam comigo. Então errada são eles? Não, eles vão na confiança. Entendeu? Foi isso. Mas jamais eu meti arma em ninguém, esforcei, não. Eu faço assim, se deu, deu, se não deu, vai embora, eu venho embora também. Tem negócio de pegar a marra assim, segurar e não. Para quê? Nessa idade fazer isso. Não precisa.